As armas e os baronhos assinalados, que da ocidental, praia, lusitana, por mares nunca diantes navegaram, passaram ainda além da perubana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificada, novo reino que tanto é sublimar. Já pelos pessoal, os extremantes percorres, setenta de vários estilos voam, debaixo dos pés duros, dos ardentes cavalos, trema-terra os vales soam, espatação-se as balanças, e as frequentes quedas, com as duras armas tudo atroam, recrescem os inimigos sobre a pouca gente do ferro Nuno que usa pouca. Já amanhã a clara dava, nos alteiros, por um lugar de jejum grande do sul, quando o da céu sagado, dos marinheiros, enxergaram o tendal da perubana. Já fora do tremendo e dos primeiros mares, o teu arvão, o peito do voo. E se alegra o piloto me lindano, da reia de Calcú, se não me engano, esta é, por certo, a terra que buscais, da verdadeira Índia que aparece. E se o do mundo mais não desejais, vosso trabalho longo aqui fanece. Sofrer aqui não pude um camapaz, peledo em ver que a terra se conhece. Os olhos no chão, as mãos ao céu, a merce grande. A Deus agradece. Obrigado. Sim.